O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Gol! Gol, gol, assina ali, craveto, maré, João Lucas, o gol, craveto, maré, João Lucas, o gol, gol, assina ali, craveto, flamengo, tá vizinho, aí na bola ali o Enzo, alto na frente, tem o faixa do Mina tentando virar, recuperou com ela, vem embora o Enzo, tentou chegar pro jogo e tomateu, gol, gol, assina ali, craveto, maré, João Lucas, de novo tá iluminado o garoto, Gabriel, fez a fita até o Vaz, abriu pro chute, defendeu o Joaquim no rebote, Iuri, gol, assina ali, craveto, flamengo, Iuri, Iuri, crava e deixa tudo igual de novo, vai autorizar ali a arbitragem, autorizado vai na batida, gol, 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 Assina ali, craveto, maré, Elzo, Elzo é o nome da fera ampliando, vai o amor, tiro de meta marcado, vem pelo lado de novo, chegando na proteção, vem brigando com ela, jogando na direita, olha na esquerda, passa no chute do teu guardo, gol, gol, Assina ali, craveto, flamengo, teu, 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 sobreiro é o nome da fera, deixando tudo igual, jogando no meio do pagode, um minuto pra acabar, embora o Pedro ali pro Iuri, Iuri domina, vem trazendo, jogando bola no meio, que é o faz dominou, vem arrancando, jogando pra canhota, que é boa, bateu, cruzou, gol, gol, assina ali, craveto, flamengo, é o mais, no apagar das luzes, o flamengo toma, deixadinha pro Teovás, ele rolou, bola na área, Davizinho, tentou, no detalhe, ficou na marcação, voltou, dividiu, Davizinho, ganhou bem, já traz no bate-rebate, recupera na jogada o João Vitor, recupera de novo ali o Teovás, vem chegando no meio, ganhou o Enzo, tentou o tapa aqui do lado, o João Lucas, fez a tabela com o Enzo, recuperou o Davizinho, ganhou de novo, ali o Enzo, vem pelo lado do Iuri, Gabriela, ganhou, já é o segundo no jogo, vem trazendo de novo, tira a bola com ela, João Vitor, faz a finta, pressiona ali o Davizinho, roda o João Vitor, vira do outro lado ali, tentou a jogada, ali no meio, o Gabriel, tá bom, olha a batida, ela passou perto da trave, manda um beijo, ele sabeu, Davizinho, colou curtinho aqui pro Iuri, já vem trazendo, tentou a finta pra dentro do Enzo, o Enzo tentou a jogada, recuperou ali o Davizinho, vem trazendo com ela, pelo meio da jogada, não brinca aqui no boletim, vem rolando, tentou arriscar, pelote, penalidade marcada pro Maranhão, vai o Amorim, arriscou, foi pra fora, vai dando a feira de novo lá na frente, protege, tentando brigar pela jogada, vai passando o Pedro, encaixa, fica com ela, tentou quebrar, explodiu ele no João Lucas, de cabeça, e tu, na trope, inacreditável, essa bola não entra, tentou bater, ficou na marcação, saída de novo da equipe do Flamengo, virou no meio, tentou chegar, Eitor salvou, olha a jogada, quase, o João Vitor salva, acabou sofrendo um choque ali, a arbitragem ali parou o jogo, e quebra a bola na frente, vai chegando ali no alto, a Amorim já pisa e domina, tentou brigar de novo aqui com ela, vai chegando um pouco mais atrás, já rola do lado, vem o Theo, brigando por ela no meio, vai chegando dividida, bateu, defendeu, olha o rebote, errou, de novo, quase, ela passou perto da trave, manda um beijo, disse adeus, vai embora ali o Pedro da saída, Pedro Lucas, jogou aqui do lado, Theo, da visão, fez o trible, trible jogando na frente de novo ali pro Heitor, a bola escapa, recupera de novo ali o João Lucas, jogando na entrada da área, vai bater, sobrou, Gabriel pisou, volta no fundo com o Enzo, foi pra fora, vai pra jogar de novo, bateu ali no canto, ela passou perto da trave, manda um beijo, disse adeus, tiros de meta depois, temos um sub de seis, vem jogando na frente pra explodir, chegou aqui do lado na correria, acabou saindo, aí o Enzo, autorizado, bateu, desviou, quase, vai dali curtinha, joga do outro lado ali o Amorim, autorizado, rolou, Telvajo, aqui no remoto, ela passou perto da trave, manda um beijo, disse adeus, quebra ali não, prefiro jogar curtinha, rolou, Enzo tentou, sobrou, arriscou, na trave, que isso, rapaz, rola curtinha, até o vai, já quebra lá na frente, E aí, fala pro Tiga, o que você achou do jogo hoje? Foi muito bom, foi muito legal, e eu agradeço a Deus, a gente não conseguiu a vitória, mas no próximo jogo, a gente consegue. É isso, e hoje tu vai mandar um beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, e pra minha irmã. Tamo junto, jogou muito, bate aí, valeu. Fala pro Tiga aí, o que você achou do jogo hoje? Muito bom, eles ganharam, boa vitória pra eles, e hoje quase sai uma vitória, e no próximo jogo tem vitória? Tem. E tu vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pro meu avô, pra minha família toda. Fechou, jogou muito, bate aí, valeu. Aí, vocês jogaram muito hoje, mas quero saber contigo, se todos os jogos, vocês vão jogar muito. todo jogo. E hoje você vai mandar um beijo pra quem, tá? Pro meu pai, que tá ali, pra minha mãe, e pra toda minha família, pra vovó, pro meu avô, pra minha tia, e pra todos os meus amigos da escola. E tá preparado pra próxima? Sim. Show de bola, todos juntos, bate aí. Valeu. E aí, fala pro Tiga, o que é jogo de jogo hoje, cara? Quase. Gostou, né? Pegou demais, cara, tá preparado pra próxima? Tô. Vai mandar um beijo pra quem hoje? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, todo mundo que tava me assistindo. Show. E tamo junto, até a próxima, bate aí. Valeu. E aí, fala pro Tiga aí, o que é que tu achou do jogo hoje? Muito bom. Tu ficou feliz? E tu tá preparado pra próxima? E tu fez gol pra quem hoje? Meu pai também hoje. Tamo junto, bate aí, e até a próxima. Jogou demais. E aí, fala pro Tiga aí, o que é que tu achou do jogo hoje? Bem, foi muito bem. Eu agradeci a Deus. Foi bem. E tá pra mim. E esse jogo, esses jogos, vocês jogaram muito. Eu quero saber se no próximo. E aí, vai jogar vinho de novo? Sim. Vitória no próximo? Sim. E hoje, tu vai mandar um beijo pra quem? Meu pai, pra minha mãe, meu tio, pra minha tia, pra minha família toda. Tamo junto, bate aí. Valeu. Vai, vizinho, fala pro Tiga aí, o que é que tu achou do jogo hoje? Tá bom. Ficou feliz? Aham. Tá preparado pra próxima? Sim. Vai mandar um beijo pra quem? Vai mandar um beijo pra minha família. Tamo junto. Rapidinho. Fala pro Tiga aí, que tu achou do jogo hoje? Bom. Ficou feliz? Sim. Vitória na próxima? Sim. E o beijo vai pra quem? Pra minha família toda. Fechou. E pro tio... Lucas. E eu, Lucas. Tamo junto. Valeu, bate aí. Del, de novo iluminado, fazendo gol, o que é que tu achou do jogo? Bom. Tu ficou feliz com o resultado? Sim. Tá preparado pra próxima? Sim. Vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família, pros famílios. Fechou? E aí, quem que achou? Gostou da vitória? Sim. Próximo jogo, quando o Tentara vai meter um gol? Vou. E hoje, tu vai mandar um beijo pra quem? Pra minha família toda. Fechou? Bate aí. E aí, próximo jogo, quem é que tu é gol? Fechado? Vai dar o gol pra mim? Sim. E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha mãe, pra minha mãe, pra minha avó, pra minha outra, a ponte de Niterói, e só. Tamo junto. Valeu? O que que tá achando do jogo hoje, cara? Beijo. E tu, o próximo jogo vai entrar, vai meter gol? E o beijo, tu vai mandar pra quem hoje o beijo? Pra minha família toda. Fechou? E tu, o que que achou do jogo hoje, cara? Achei bom. Preparado pra próxima? Então. E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha família toda. Fechou? E aí, fala pro Tito, o que que tá achando do jogo hoje, Júlio? Tá preparado pra próxima? Sim. E o beijo, tu vai mandar pra quem? Pra minha família toda. Fechou? E aí, quando tu entrar vai pegar tudo? Sim. Tudo e mais um pouco? Sim. E vai vencer? Sim. E o beijo vai mandar pra quem? Pra minha avó, pra todo mundo. Que? Que por favor mesmo. Fechou então, Batin. Valeu? Valeu. Lessa, quando tu entrar é gol certo. Vai meter gol, vai vir pra câmera comemorar. E hoje, vai mandar um beijo pra quem? Minha mãe, que não deu condições de vir. E ela que vai dar um beijo, que tá me vendo pela TV. Tamo junto. Joga demais, Batin. Tamo junto. E aí, pegou demais hoje, falar pro Tito, o que que tu achou do jogo? Muito bom que a gente conseguiu levar o cara pra casa de novo hoje. E vai... Gostei muito desse jogo, que a gente conseguiu buscar o episódio. E vai mandar um beijo pra quem? Um beijo pra toda a minha família, pra todos os meus amigos, pra meu, pra todos os meus filhos. pro Wagner, eu mandei pro tio Wagner, pro tio Italo, que tá me pegando, pro meu pai. E... Todo mundo. Tamo junto. Chega aí, Theo, quem que tá achando o jogo? Vamos. Tá preparado pra próxima? Sim. Vai mandar um beijo pra quem? Pra ele e pra minha mãe, pro meu pai. Fechou. Valeu, obrigado. E aí, quem que tá achando o jogo da visão? Oi? Gostou do jogo? Sim. Gostou da vitória? Sim. E no próximo jogo, da vitória de novo? Sim. E vai mandar um beijo pra quem? pro meu pai, pra minha mãe, pro meu avô, pro meu avô. Tamo junto. Valeu. E vamos pro nosso show do intervalo. Você que tá aí, ó, não sai daí e veja quem faz o canal show pra começar crescer cada vez mais. E pra começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer o nosso grande patrocinador, a Monê Investimentos. A Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E a, tá credenciada na XP Investimentos. O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.monainvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E claro, vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande, localizado na estrada do Mendanha número 976, perto do West Shopping, de frente para o Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. Instagram, arroba as ginásticas e o telefone é 219-9312-2279. A Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato 219-700-02-9370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola Corretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz com o melhor ensino que você pode ter. E claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 ou pelo Instagram arroba Dom Diego SC. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal o show vai começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer nossos parceiros a Artitu. É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato 219-9188-2732 ou pelo Instagram arroba arte.e.turismo onde tem vários pacotes já prontos que você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Estúdio Leandro você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato e procurar pois tem o melhor pacote para você lá. Não perca essa oportunidade. Eu sou inseguro a Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje somos especialistas em seguro de auto saúde, vida e previdência será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato 219-928-34-3788 ou pelo Instagram arroba pudente consultoria. E vamos para a nossa distribuidora oficial a Tops do Samba ela que é responsável pelo nosso material esportivo sensacional que é ter a sua marca registrada em uniforme uma bolsa e uma toalhinha não tem problema. É só entrar em contato com a Tops do Samba arroba Tops do Samba underline ou 219-8526-4100 e feche logo a sua encomenda. Não perca tempo a marca do Samista também é a marca da sua empresa e do seu atleta favorito. E temos aqui também um pacote especial para você que quer eternizar o lance do seu filho quer mostrar para outros clubes levar para fora faça o nosso DVD de atleta corte do jogo R$ 35 base para o DVD com até 10 fotos R$ 25 só paga uma vez essa base caso não queira ficar trocando de fotos tem um lance mas não tem o narração narração especial R$ 3 cada lance ou R$ 20 o DVD de até 4 minutos sem narração para ser colocada a narração logo depois e o Highlights com até 20 lances R$ 85 para você observação a partir do que no DVD fazemos um compilado de todos os jogos em um só com gols de graça para o contratante desde que seja todos jogando pela mesma equipe valores do DVD por jogo fazendo edição de qualquer filmagem então galera quem quiser é só fechar com a gente quer ter a melhor transmissão esportiva é só fechar com o canal show vai começar transmissão em HD narração profissional retransmissão sem lag de internet em 1080p melhores momentos do jogo análise do jogo em nosso programa esportivo entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados e maior visualização e divulgação do seu jogo o patrão ficou maluco tá jogos da federação de futsal uma equipe 150 duas equipes 100 reais cada outras competições de futsal uma equipe 150 duas equipes 75 reais cada valores para a viagem de futsal o seu site campo de 11 é a parte observação temos pacotes especiais para as ligas lembrando que nossa agenda de final de semana é fechada toda quinta-feira e claro olha só você que fecha com a gente tem chance de entrar na nossa seleção da rodada no nosso assinale crava que agora é mensal então não perca que no final do ano teremos uma grande festa de premiação e você não pode ficar de fora fecha o jogo com a gente e torça para que você possa entrar na nossa seleção moneda rodada no nosso programa assinale crava você quer transmitir seu evento seu jogo de futebol não importa entre em contato no canal o show vai começar 21979029681 ou pelo instagram arroba o show vai começar o canal que você vai ter a melhor transmissão com o padrão SVC especialistas em esportes principalmente futsal você tem o canal o show vai começar com narradores profissionais com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você então não perca tempo vem com a gente porque o ano está só começando vem galera o show vai começar a TV do torcedor para o torcedor